Eu sou um caipira, não sei explicar O que estou sentindo, nunca fui de chorar E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Eu vivo no mato, só sei trabalhar Só lido com os bichos, não sei nem falar O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Ela é formada lá no exterior Tamanha beleza, parece uma flor E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, iluminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? A vida desse peão Ela é formada lá no exterior Tamanha beleza, parece uma flor E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, iluminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor Fez um estrago Fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui? E pra aumentar ainda mais minha dor Já tá prometida pra um tal de doutor E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, iluminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor E o que essa moça fez aqui? Fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui